O tempo volta a ficar firme aqui em Santa Catarina, apenas entre o Planalque e o Litoral Norte é que o dia ainda pode amanhecer com chuva fraca, mas no geral, gente, é sol para todo mundo, todas as regiões. O amanhecer, ele segue abafado no Litoral e também no Norte de Santa Catarina, mas continua calor por todo o nosso estado. À tarde, as máximas variam entre 25 e 28 graus na maior parte do estado, chegando aos 30 no Oeste, Vale e Litoral Norte. Olha só, São Joaquim amanhã tem 24 na região da Serra, Chaxim tem 27, 28, Tubarão 28 no Sul do Estado, assim como Palhoça aqui na Grande Florianópolis, Jaraguá do Sul, que fica na região Norte, tem 32 de máxima, Pomerode no Vale, mais uma vez aí a região mais quente aqui do nosso estado, com 34 graus nos termômetros. Previsão do tempo para vocês e amanhã eu conto como é que vai ficar o final de semana.